Oi, 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 pessoal! Meus amores, tudo bem com vocês? Comigo também. Vou dar uma passadinha aqui para me mostrar uma novidade que logo cedo pela manhã eu contemplei aqui no meu jardim. Uma flor linda, maravilhosa. Mas antes disso, o meu cinésio está lindo. Amigas, eu vou estar cortando aqui, replantando esse cabinho, o qual vai ficar igual esse, que já foi feito esse processo, o qual daqui uns dias vai estar assim. Esse cacho lindo com quatro, olha, uma, duas, três, com quatro galhos que saiu, né? Um cacho com quatro galhos. Meu cinésio, maravilhoso. Amigas, aqui a minha paraguaense está linda, linda. A minha jada está linda, as minhas calanchoê estão lindas, tá? Essa aqui eu não sei o nome, mas é uma suculenta maravilhosa, linda. Me parece que é a mãe de todas o nome dessa daqui. Por quê? Porque aqui nasce um monte de sementinhas, ela cai e nasce um monte de bebês, tá? Inclusive tem bebês aqui, olha. linda, tá? Linda, linda. Amigas, aqui são as flores de maio, o qual já caiu as flores, só tem aqui mais um botão aqui. Salmão, é linda essa cor. Amiga, estão linda, linda, linda. Amiga, minha peludinha, essa foi a primeira planta que eu tive no meu canal, foi essa peludinha. Essa peludinha tá linda, ela já cresceu, já deu várias, tá? Isso aqui é uma pendente maravilhosa, vai cair, dá uma, ó, tá com caixinha de flores, olha, vai sair. Amiga, mas o que eu quero mostrar pra vocês está aqui. Amigas, de manhã eu acordo pela manhã, eu acordei pela manhã e contemplei aqui no meio do meu jardim. Gente, foi de repente. Eu vim olhar, passear no meio, olhar como é que tá as flores. E daí? Tô eu aqui olhando as minhas plantas. Quando de repente eu contemplei isso aqui, amigas, dá uma olhada nisso aqui. É uma orquídea que saiu a flor hoje. Hoje, porque ontem eu não tinha visto ela. Ela tava escondida ali, eu não vi, eu vi ela hoje, tá? Ela é um saquinho e essa flor linda, é uma orquídea. Olha o processo, olha que coisa linda a folhagem dela. A folha dela é toda desenhadinha, olha, uma folha toda desenhadinha e o saquinho, que nem fosse um saquinho de bode. Sabe aquela plantinha, saquinho de bode, olha? Maravilhosa, amigas, amei, 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 estou muito feliz, tá? É uma sensação maravilhosa quando você contempla, quando você chega no seu jardim e vê aquela plantinha nasceu a flor. É uma sensação maravilhosa. E a orquídea, ela tem isso, ela é maravilhosa, a orquídea. Eu admiro que consegue cultivar orquídeas, porque elas são espetáculo da natureza. Amiga, estou ficando por aqui, tá? Não esqueça aí, se você gostou, deixa o seu joinha pra mim, tá bom? Compartilha o vídeo pra ajudar o canal a crescer, tá? Gente, que maravilha! Beijos! Muito obrigada por assistir o meu vídeo, tá? Beijo no coração! Tchau!